Oi gurias, mais um vídeo começando por aqui e hoje, gente, vim fazer uma make inspirada na cor do ano de 2024 Pantone já saiu aí revelando qual vai ser a cor, que é o Peach Fuzz Uma cor de pêssego assim, sabe? Então eu coloquei já uma luz, né? Vocês sabem, tudo monocromático aqui Até o meu brinco tem um pontinho de lilás e laranjinha aqui, ó, puxando pra esses tons do pêssego, né? O Peach Fuzz, que a Pantone aí já revelou Então, gente, vou fazer essa make aí com a cor de 2024, até pra quem já quer passar a virada com a cor do ano de 2024 Então, bora lá! Essa make, gente, pede uma pele bem iluminada Eu vou começar hidratando a minha pele com o sérum BT Peony da Bruna Tavares Que ele tem essa coisa mais perolada, ó Ele é um sérum bem fininho E sempre que eu uso sérum, gente, eu gosto depois de vir com outro hidratante Então eu junto dois produtos mais fininhos E hoje, como eu quero fazer essa pegada bem glow Eu vou vir também com o hidratante mais... Que tem essa pegada mais iluminada também Bora hidratar aqui essa pele Já vou pro meu Strobe Cream Pink Light Meu tá até saindo já aqui, ó A corzinha aqui do negócio da embalagem Esse aqui é um hidratante que ele tem o fundo mais rosado E eu amo, gente, olha só o visto que traz esse hidratante E é um hidratante fininho, tá? Então, eu acho bem ok pra usar assim Eu acho que ele funciona pra todos os tipos de pele, inclusive Porque eu não sinto que ele fica aquele hidratante peguento, pesado no rosto, sabe? Ele é bem fininho Olha só, gente, já o glow que esse hidratante da MAC já traz pro rosto Olha só A pele já tá absorvendo, já terminando de absorver ele Mas esse glow aqui do hidratante, ela não perde Maravilhoso E, claro, vou colocar o meu BT Boreal por cima Vocês sabem que eu amo esse produto Então eu vou soltar ele aqui no meu rosto Pra deixar ainda mais viçosa essa pele Pele já prontinha pra receber a base E vamos de misturinha, né? Pra não perder o costume, vamos de misturinha Hoje eu vou misturar a Born This Way da Too Faced Junto com a minha favorita do momento Que é a Red Inns Da MAC A minha cor da base Da Too Faced É a cor Swan Mas ela não fica exatamente no tom da minha pele Vocês sabem que eu tenho uma pequena Ai meu Deus, fiz uma lambuzeira aqui Vocês sabem que eu tenho uma pequena dificuldade, né? Vocês podem ver que ela é bem amareladinha Mas, gente, essa base é maravilhosa, tá? Ela fica linda na pele Ela é uma base que não fica super seca no rosto, tá? E nem hidratante É aquele soft matte, assim Então misturando as duas aqui Eu acho que vai dar certo Vou espalhar hoje com a esponjinha Só dando batidinhas assim, ó Aí eu acho que as duas junto Fechou bem o tom, ó A base da MAC tem uma cobertura mais leve E a Born This Way já tem uma cobertura mais média Ó, gente, o glowzinho da pele Uma cobertura média perfeita aí Pras festas de final de ano Eu amo essa cobertura, gente Que fica uma coisa mais natural Tu ainda consegue enxergar tua pele por baixo, sabe? Eu não gosto muito daquele efeito mascarado, rebocão Mas aí vai muito de gosto pra gosto, né? Vamos continuar aqui Eu vou agora colocar o corretivo Eu vou utilizar o corretivo 05 da Nina É o corretivo que eu amo, gente Vocês veem que eu não vario muito nesses produtos, né? Porque os produtos que eu gosto, gente Quando eles estão acabando eu vou lá e compro de novo Eu não compro todos os corretivos que são lançados, né? E tem os meus favoritos Tipo esse da Nina aqui é um favorito Que quando vai acabando eu já vou lá e compro outro Agora então vou pro meu contorno Vou utilizar a paleta Clay Play 2 da Tarte Que tem essas cores assim, ó E eu vou utilizar esse contorno aqui Que eu gosto muito desse contorno, gente Então é ele que eu vou usar hoje Esse contorno aqui eu acho que a cor dele vai ficar muito boa com a maquiagem E vocês sabem que esses produtos da Tarte Eles têm um toque bem aveludado, assim, sabe? Eles não são aqueles produtos em pó Tem muito produto em pó Que tem aquela pegada mais seca mesmo E esses da Tarte não, gente Eles têm uma pegada mais aveludada, assim Não sei explicar muito bem pra vocês Mas eu amo Contorno feito, gente Vamos pro blush agora Tenho aqui esses dois blushes Que eu quero misturar um pouquinho de cada Esses dois são da Too Faced Eu vou começar com o Peach Blush Que tem bem essa tonalidade aí da Pantone, né? Bem Peach Fuzz Que é um pêssego mais rosado Então eu vou começar aplicando ele Esse blush aqui, ele tem aquele acabamento mais acetinado, ó É um glowzinho bem sutil Não tem muito brilho na composição dele É mais aquela coisa mais acetinada mesmo Aquele glowzinho bem leve E esse blush, ele é lindo, gente Eu acho ele muito delicado Por cima dele eu vou vir com o Papa Don't Peach Da Too Faced também, né? Que é já um coral É um pêssego um pouco mais puxando ali pro laranja Só que esse aqui, ele tem um pouco mais de glow E ele tem um glowzinho levemente dourado, assim, sabe? Então eu vou só dar umas batidinhas aqui com o pincel Pra trazer mais esse glowzinho mesmo E agora, então, pro iluminador, né? O iluminador que eu acho que mais vai sentar aqui com a make, gente É o Soft and Gentle Porque ele tem essa pegada mais champanhe, né? Então essa make, ela não é muito pra puxar pro douradão Não é também pra puxar muito pro rosado É mais essa pegada champanhe, aquele pêssego mais clarinho e tal, né? Então, ó Esse iluminador vai ficar perfeito aqui Nessa maquiagem A pelezita já tá aqui prontinha Agora eu vou só selar ela Então, vou utilizar o pó da Bruna Malheiros Na cor Translucent Bright Que é um pó bem fininho Vou colocar um pouquinho aqui Abaixo dos olhos E o restante do meu rosto Eu vou vir soltando com um pincelzinho Porque eu não quero perder muito esse glow da minha pele, né? E, gente, pra essa make tem essa paleta aqui, ó Da Colourpop Que é a Baby Gotha Peach Tem os tons perfeitos aí pra essa cor, né? Peach Fuzz Ela é bem esta pegada Então, bora usar ela, né? Vou começar, gente, pegando este marrom e esse aqui Misturar os dois Pra gente tá fazendo o côncavo, ó É bem laranjinha E eu amo, gente, essas tonalidades Amo, amo muito Eu acho muito lindo Essa pegada aqui É uma cor perfeita, assim, bem fresh pro verão E a Pantone, quando lança a cor, né? É porque é a cor que vai predominar durante o ano Então, inclusive, acredito que até no inverno Essa cor vai estar presente Tanto em maquiagem Enquanto calçados Roupas Ó, gente Só esfumando Esfumado bem alongadinho, ó Com essa tonalidade Vou pegar outro pincelzinho de esfumar E agora, gente Eu vou vir com esta paleta aqui, ó Da Júbias Essa aqui é a The Festival Porque aqui tem esse outro laranjinha Que eu quero muito usar Ele é um pouquinho mais intenso Do que aqueles daquela paleta ali da... Ó, como ele é bem mais intenso Do que a da paleta da Colourpop E eu quero colocar ele mais aqui por dentro, ó Deixar mais concentradinho Aqui pro cantinho E vamos fazer aqui entrar uma cor na outra, né? Dando batidinhas Cuidando pra essa sombra não subir demais Pra não tirar o nosso degradê Ó, agora eu vou voltar com outro pincel E vou esfumar as bordas, ó Fazer essas sombras se misturarem Ficar aquele degradê Dessas tonalidades mais pêssego Agora, gente Eu vou vir, ó Com esse tom aqui, ó Que é um tom mais claro Dessa paleta aqui da Colourpop E eu vou concentrar ele aqui, ó Ele é bem clarinho Esse aqui é só uma base, tá? A gente vai colocar mais sombra Em cima É que esse aqui, ele é mais rosado, ó Ficando aqui, ó Do cantinho interno Até encontrar com a outra laranjinha Mais em dentro que a gente aplicou Agora, gente Aqui nessa paleta da Colourpop Tem algumas sombras com cintilância, ó Tem essas três sombras aqui Que elas têm um brilho lindo Uma é mais pro dourado Outra é mais pro laranja E a outra é mais pêssego Eu vou começar com essa aqui Que é mais pro laranjinha, né? E aí, ó Vou colocar aqui no centro A minha pálpebra Olha só, gente Que amor E com um pincel pequenininho Eu vou pegar a cor mais clara E vou colocar aqui no cantinho Encontrando com essa Mais pêssego Que a gente colocou primeiro Já vou dar mais uma reforçadinha aqui, ó Vou colocar um pouquinho mais Os primeiros tons Que a gente usou aqui, ó Pra dar uma esfumadinha geral E como eu disse pra vocês Que era uma versão De final de ano E não pode voltar com brilho Esse aqui, gente É o glitter Salmon Da Natalia Capelo Ele tem um fundinho mais bege, ó Com uns reflexos mais Ele mistura o brilho dourado Com um brilho mais prateado, assim Junto com um brilho mais rosado, gente É lindo esse glitter Então eu vou pegar aqui A minha colinha de glitter agora Vou vim com um pouquinho Da minha cola de glitter Colocar aqui, ó Da entradinha do olho Pra cima aqui, ó Entradinha aqui do olho Jogando aqui pro côncavo, ó, gente Não vou colocar aqui, tá? Da entradinha do olho Jogando aqui pra cima Vou vir com um pincel Mais escabeladinho Que vai soltar esse glitter Mais soltinho aqui, né Não deixar ele tão concentrado E vou jogar aqui Onde eu apliquei a colinha Ele vai ficar mais concentrado aqui E aqui Só Uns reflexozinhos do glitter Olha que amor Na linha d'água Vou fazer a mistura Desses dois lápis aqui Um é da Louis Ansi É a lapiseira retrátil, né O lápis retrátil deles E é um tom de coral, gente Ele é de uma coleção de cores pastéis Ó, que eles lançaram E esse aqui é mais coralzinho E junto desse lápis mais coral Eu vou utilizar esse outro aqui Da Too Faced, ó Que ele é mais laranjinha, tá? Esse aqui é o Gingerbread Então Eu vou primeiro colocar esse Gingerbread Da Too Faced Que é um pouco mais Alaranjado, né Um laranja mais queimado E por cima Eu vou vir com esse coral Da Louis Ansi Pra dar uma clareadinha Nesse Laranja, né E, gente Eu vou pegar agora O marrom Para fazer um delineado Aqui, né Vou pegar essa paleta Aqui da Júlia Gente, que tem um marrom Que eu quero usar aqui Pra fazer o Meu Delineado Com esse marrom aqui, ó Pra gente fazer Um mini delineadinho Aqui Vou puxar aqui Um gatinho Eu não quis fazer Com delineado Preto, gente Com delineador mesmo Ou com uma sombra preta Porque a pegada Dessa make Ela é pra ser mais Fresh, assim, né Então eu acho Que esse marrom aqui Que ele não é tão forte Vai ornar mais Com a pegada da make, né Pra fazer a parte Debaixo do olho Que talvez nem tivesse Necessidade E eu vou voltar Com essa paleta Aqui da Júlia E vou fazer Com esse laranjinha Vou pegar aqui Um pincel lápis E vou Esfumar esse laranjinha Rente aos meus cílios Inferiores A make Está quase pronta Já Vou agora Passar uma máscara De cílios Turbo 7.0 De Eudora E pra quem Não gosta De cílios postiço Já para por aí, né Mas vocês que me acompanham Aqui já me conhecem E eu vou colocar Um cílios postiço Cílios aplicados Gente, coloquei Um cílios maiorzinho Hoje, né Pra fazer Jus a uma make Mais de festa Mesmo E agora Eu vou Para o contorno Dos meus lábios Vou utilizar A lapiseira Da Visela Na cor É delicada Que é Um rosadinho E, gente Eu tenho um batom Aqui, ó Que vai entrar Perfeitamente Nessas tonalidades Que é Este batom Aqui da MAC Esse aqui É o batom líquido Retromate Na cor Lady Be Good Que ele é um nude Gente Mais laranjinha Mesmo Olha só Perfeito, gente E aí Então, gente Ó Ficou o resultado Da nossa make Inspirada Na cor Do ano De 2024, né No Peach Fuzz Que a Pantone lançou Uma versão Mais elaboradinha Com brilho Perfeita Para as festas Agora de final de ano Então É isso, gente Espero muito Que vocês tenham gostado Da make de hoje Eu amo esses tons Quero saber Se vocês também gostaram Se é uma cor Que vocês vão usar bastante Ou não Então é isso Se tu é novo Por aqui Não esquece de inscrever Deixar um joinha Para mim Compartilha com as tuas amigas Se tu gostou Fiquem com Deus Um beijão E até mais